Bom dia, meus amores. Tudo bem? Dá bom dia, meu amor. Bom dia. Estamos iniciando mais um vlog aqui pra vocês, diretamente do carro. Por quê? Porque já estamos saindo, né? Estamos indo lá na Ecoville e Vila Ré. Já falei deles pra vocês, se eu não me engano, no Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, é isso aqui. Lá eu sempre conto as novidades em primeira mão. E eles nos convidaram mais uma vez pra ir lá ver as novidades. E testar as novidades deles. E vocês sabem que de caboa é dica compartilhada. Então eu vou levar vocês, vou mostrar os produtos. E esse vlog continua. A tarde também tem coisas legais aí pra acontecer. E é claro que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Então se vocês querem ver um vídeo aí com rotina, sem rotina, um monte de coisa acontecendo. Fica aqui com a gente. Bom, pessoal. Tô chegando aqui na Ecoville e Vila Ré. Vou deixar o endereço pra vocês aqui embaixo. E assim, gente. Aqui é um paraíso das donas de casa, né? Literalmente, se você é uma dona de casa que nem eu, que gosta de produtos de limpeza, aqui você encontra todos os tipos, né? Lá no Instagram eu mostrei bastantes testes reais, né? Usando os produtos aqui da Ecoville. Então fica ligadinha lá. Que lá eu faço os testes na hora, pra ver se dá certo. Já comprovo na hora. E aí aqui você tem tudo, né? Você tem produtos, tanto pra você limpar a sua casa, produtos de... pra lavar roupa, tudo. Faxina geral, faxina um pouco mais leve. Tá vendo, ó? Chegou muita novidade. Eu tava super ansiosa pra vir aqui e ver tudo, né? Ó, eu adoro, gente, esse limpa-vidros. Tô usando ele sempre. Agora só uso ele. Fica brilhando tanto o espelho quanto o vidro lá da mesa, sabe? Só passar um pouquinho com paninho ou até o papel higiênico, gente. Já resolve, é ótimo. Gostei muito mesmo. Fora aquele produto que eu usei, esse aqui, né? Você acha que é esse? Não, é um parecido. Que eu usei pra limpar lá a escada. Eu fiz o teste no Instagram, tá vendo? Você não me segue, você não viu. Eu fiz lá o teste, ó, lá na horinha, lá. Pra mostrar pra vocês. Ó. Aqui é a parte de lava-roupas. Aí tem sabão em pó, sabão líquido. Tem amaciante. Vocês tão vendo que hoje eu não tô falando coisa com coisa, né? Olha, tem cheirinho também. Capim de limão. Deve ser bom esse, hein? Uau. Adoro essas coisas. Ó. Deixa eu ir ali do outro lado. Eles trabalham com a linha da novícia também, nessa loja. Então, aqui, ó. Você já sai com tudo pra fazer a sua faxina. Num lugar só, com preço super bacana. Então, vale a pena. Ó. Esse aqui, ó. Que eu usei pra limpar a minha escada, gente. Cara, isso é muito bom. Não é bom. Não é bom. É muito bom. A minha escada, ela estava, assim, encardida de um jeito que esse produto, de verdade, quem acompanhou lá o teste real viu. Ele deixou a minha escada como se eu tivesse acabado de colocar o revestimento nela. E ainda tá limpo, sabe? Eu acho que ele tem alguma substância, alguma coisa que além de limpar muito bem, quer dizer, eu não fiz esforço nenhum. Eu coloquei o produto, deixei agir, deu uma esfregadinha. E aí, ele mantém limpo por mais tempo. Então, eu vi que não tá grudando sujeira como antes, tá? Então, se eu for levar desse aqui de novo, que eu acho que o meu acabou. Eu mostro pra vocês lá no teste real de novo, aí eu faço aqui no vídeo, pra vocês verem. Tá vendo, ó? Tem muitos produtos. Limpa pedra, ó. E o bom dos produtos daqui, gente, o que eu percebi no primeiro teste que eu fiz, que você não precisa de muito esforço, né? Então, você põe o produto, lê as instruções direitinho, porque às vezes você compra o produto e fala, ah, não funciona. Você leu as instruções, né? Então, lê as instruções direitinho e ele age de uma forma, assim, sem dar muito trabalho, entendeu? Ó, esse aqui é pra carro, ó. Eles têm também uma linha pra carro. Então, aí você compra pra você e compra pro seu marido também, porque aí fica todo mundo feliz, entendeu? E agora eu vou ver aqui o que chegou de novidade e daqui a pouco eu volto falar com vocês. Bom, pessoal, cheguei lá da Ecoville e vim mostrar pra vocês o que eu recebi deles. E assim, gente, melhor do que mostrar, eu quero testar com vocês tudo que eu trouxe. Né? Porque, meu, sem palavras pra falar das coisas que eu recebi da primeira vez e que eu gostei muito e que agora, assim, realmente eu vi que o negócio aqui vai ficar bom em relação a dicas pra vocês. Ó, o primeiro de tudo foi esse Mop Pro. Porque ele é pro, gente. Porque ele atinge todas as suas necessidades, literalmente. Eu só vou mostrar assim na caixinha, mas aí quando eu for usar, eu mostro pra vocês. Então, já se inscreve aqui no canal pra você não perder essa dica, tá? Primeiro que o balde é de alumínio, tá, gente? Já começa por aí. E ele sai essa parte, tá vendo, ó? E aí dá pra... Se você tem um Mopzinho, aquele sequito, dá pra você usar o balde... Um balde só pra duas coisas. Então, é legal se você mora em apartamento ou casa pequena assim que nem eu, dá pra você guardar aí e usar pra uma coisa só... Desculpa, pras duas coisas só um balde, tá? E é de inox, então não estraga, tá? Aí vem o cabo de até 1,60m. Vem um refil, né, dessa esponjinha aqui, desses... Dessa lãzinha do Mop tradicional. Aí vem um escovão, gente, super grossinho. Eu vou mostrar pra vocês depois no detalhe, é só pra mostrar aqui rapidinho. Uma escova que dá pra você lavar o chão, né? Porque eu adoro... Faxina pra mim é lavando, né? Não é com paninho, não. Então vem, vem esse aqui, ó, que é de microfibra, que você coloca... Dá pra você limpar azulejo, dá pra você, tipo, limpar aquela parte das teinhas de aranha. Dá pra lavar, é lavável. Então, assim, tipo, limpo a teinha de aranha, no outro dia você quer limpar o seu azulejo, dá pra você lavar e reutilizar, tá? E vem o que eu falei pra vocês de lãzinha. E nesse balde de 16 litros... Gente, eu tô encantada. É dessa marca aqui, tá? Mas eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês no detalhe, ó. Tudo, tudo, tudo certinho. E aí, da mesma marca, gente, eles mandaram também essa vassoura mágica. Gente, eles fizeram um teste lá na hora, eu fiquei chocada. A menina jogou... Eu devia ter mostrado pra vocês, é porque eu fiquei tão, assim, encantada que eu nem tchum. Ela jogou um monte de papel no chão. Literalmente, fez uma bagaceira no chão. E ela passou essa escovinha mágica, gente, limpou na hora, na hora. E ela é super flexível, dá pra limpar embaixo da cama, os cantinhos, dá pra limpar tudo. E eu também vou mostrar pra vocês em ação. E, ó, eu tô pra dizer pra vocês que eu gostei mais da eficácia dela do que, de repente, até do... Do meu aspirador. Porque ela é prática, né? Então, caiu ali um farelinho de pão, você já vai lá, papá, já limpa tudo direitinho. E fica tudo certo, mas também vou mostrar pra vocês em ação. E o que veio dentro dessa sacola mara, gente? Vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês devagarzinho. Veio esse... É como se fosse um aromatizador de ambiente, sabe? Em aerosol, dado online, tá? Esse é de capim-limão. Eu adoro esses negocinhos, gente, de cheirinho. Veio esse produto aqui, que eu achei o máximo. E fora que o cheiro dele é maravilhoso. Que é limpa canil. Que é pra lavar ali onde o cookie fica, sabe? Se você tem gatinho lá, você lava ali onde fica areia deles. Que ele sempre faz a maior sujeira, né? Então, ele tira as bactérias e deixa tudo cheirosinho. O cheirinho dele é bem bom mesmo. Veio esse limpador de piso, gente. Que é o mesmo estilo desse aqui, ó. Que eu já fiz o teste pra vocês lá no Instagram. Que esse aqui, ó. Limpax pra piso antiderrapante. Então, eu limpei ele. Eu lavei a minha escada com ele, gente. Ele é ótimo. Excelente. E aí, agora eles me deram o de piso. Que é de piso normal, assim, igual o meu, né? Que não é antiderrapante. Então, eu vou testar. Se ele for tão bom quanto esse, amei. Amei de verdade. Me deram também esse Zoom Limpa Tudo. É tipo um produto que dá pra você limpar qualquer tipo de superfície. Porém, ele faz aquela limpeza bem pesadinha. Tipo aquele da marca conhecida, Limpeza Pesada. Pois é, isso aqui. Então, ela falou, olha, leva a testa porque você vai gostar. Ele é bem forte, assim. Dá pra tirar bem sujeira, desengordará certinho. Então, vamos testar, né, gente? Só vou saber testando, né? Mandou também, gente, esse aromatizador de ambientes. Eu escolhi essa versão eucalipto porque eu acho mais forte pro banheiro. Eu acho que fica mais aquele cheirinho de limpeza. E, ó, de verdade, tão bom quanto, tá, gente? Tão bom quanto qualquer outra marca. Ó, deram também essa flanelinha de limpeza, que é pra você limpar sem produto, assim, entendeu? Você limpar celular, tela de computador, tela de televisão. Então, você não precisa passar nenhum tipo de produto. Ele limpa e lustra, tá? Então, eu vou deixar isso aqui pra limpar mais os eletrônicos aqui de casa. E pra finalizar, gente, eles também trabalham com algumas multimarcas, né? Conforme vocês viram aqui, ó, esse paninho é da Betanin, o aromatizador é da Don Line, tá vendo? Além da marca própria, eles também trabalham com algumas outras marcas. E eles me deram um produto que eu queria testar muito, muito, muito mesmo, há muito tempo. E eles me deram pra testar, que são esses lencinhos umedecidos da Esfrebon. Então, olha, gente, nossa, como eu queria testar esses produtos, tá? Então, vocês sabem que eu gosto de usar eles no dia a dia. Eu tenho usado um de álcool, 70, mas agora eu vou testar esse também. E lá também tem desses aqui, gente, se eu não me engano, é R$9,90 o sachezinho, assim, ó. É até mais fácil de guardar. Muito legal, eu tô super ansiosa pra testar. E esses foram os produtos, deixa eu virar aqui pra mim. Bom, pessoal, esses foram os produtos, né, que eles mandaram pra mim testar. Eu adoro receber produto de limpeza, gente, porque, assim, é uma forma que eu tenho de fazer as limpezas aqui de casa, né, cuidar da minha casinha, e testar e poder dar dicas pra vocês. Porque, às vezes, a gente fica tão preso a marcas, a produtos caros, e, às vezes, nem faz, né, tanto efeito, assim, nem tem tanta eficiência. Então, agora eu vou guardar isso aqui e vou me preparar, porque daqui a pouquinho eu já tenho que sair. Eu vou num lugar, gente, um lugar. Pensa num lugar que eu tava louca, 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 louca pra ir. E eles convidaram a minha família pra ir, lógico que vocês também são minha família, vocês vão comigo. Então, se vocês querem saber onde que a gente vai daqui a pouquinho, ó, fica aqui com a gente. Olha lá o like do amor, já se inscreve. Não vai embora, fica aqui com a gente. Chegamos no lugar que eu falei pra vocês. E, ó, gente, ó, olha onde é esse food truck maravilhoso de churros. Gente, tentação. Tá aqui na Jacopêssego. Eles convidaram a gente pra vir aqui degustar esse churros maravilhoso. E, gente, de verdade, pensa na pessoa que tava com uma vontade imensa de provar esses churros. Então, lógico que eu trouxe vocês comigo, né, pra compartilhar. E olha que lugar lindo. Fica aqui na Jacopêssego do Posto Shell, mas aí eu vou passar todas as informações, tudo certinho, de quanto tempo vai ficar, tudo certinho pra vocês, tá bom? Filha, fala pra ele do que você quer. Nutella. Eu quero uma bola de chocolate, sorvete. Uma de minho trupado. Kit Kat vai ter. E não quero morango. Ela não quer morango. Ó, gente, é esse aqui que a gente vai experimentar hoje, que é o cone, que é o carro-chefe deles. Aí a gente pode escolher qualquer um desses recheios. A casquinha é um churros. Pensa, aí ele vai todo recheado com um desses recheios aqui, ó. E aí você pode escolher duas bolas de sorvete e depois ainda chantilly. Entendeu? Não é nada calórico, né, gente? Super legal. Olha, gente, que lindo. É aquele ambiente que você chega, você não quer mais ir embora. Porque, olha, deixa eu mostrar de longe. Às vezes você fala assim, ah, a Camila fica tão empolgada. Mas não é, gente. Porque realmente a gente sente amor e gratidão, né? Pelas empresas que realmente acreditam no nosso trabalho, que nos prestigiam. Então, assim, sem palavras. E aí? Tranquilo? Tá feliz? Sim. Que delícia. Quando estiver pronto dela, eu mostro pra vocês, tá? Olha isso, gente. Meu Deus, filha. Ai, quentinho. Tá quentinho? Oh! Que delícia. Gente, olha isso. O meu é Nutella. Hum, peraí. Só fui dar uma lambidinha. O meu é Nutella. Com sorvete de ninho trufado. Morango, chantilly. Mais um morango. E o cone simplesmente é de churro, gente. Olha que delícia. Gente, pensa numa delícia. Olha isso. Já comi sorvete pra caramba e ainda tem um monte. E aí, Caio? Tudo bem aí, Caio? Vem. A Karina tá aqui se acabando, né, baby? Vem, vem. Cleiton não quer nem falar, gente. Que delícia. Eu vou deixar o endereço aqui pra vocês. Eles não sabem quando vão embora, mas se você quer experimentar, gente, vem logo. Vem correndo. Porque vale super a pena. Fica aqui super fácil localização. Aqui perto do McDonald's da Chaco Pêssego. Vou deixar na telinha o endereço pra vocês. Gente. Sem comentários, né? Gente, terminamos. E aí, Caio? O que você achou, filho? Bom. Bom? Sim. Muito bom, né? Gente, olha que lindo. Então, eu super recomendo. A altura da Chaco Pêssego, gente, 8.212. Super fácil, ó. Aqui é a Avenida Chaco Pêssego. Ali tem o McDonald's. Então, quem conhece aqui Zona Leste, vai conhecer. E eu super recomendo pra vocês, gente. É tão maravilhoso que parece que você tá no céu. De verdade, ó. Que delícia. Então, agora eu vou pra casa e continuar esse vlog aí com vocês. Aqui, ó. Alguém aqui, ó. O que você achou? Adorei. Uma delícia, né? Eu caio sem expressão. Tipo, muito bom. A Karina, como fala, filha? Muito bem. Muito bom, né? Muito bom. Eu também. Delícia. O papai tá ali já indo pro carro. E é isso, gente. A gente veio aqui apreciar. Muito obrigada, pessoal. Agradeço de coração o carinho que vocês tiveram com a gente. E, gente, de verdade, vale muito a pena. Aproveita e vem antes que eles vão embora. Bom, pessoal, agora eu cheguei em casa. Já coloquei uma roupinha mais leve. E eu vou abrir com vocês os dois produtos que eu ganhei lá da Ecoville. A vassourinha mágica e o Mop. Então, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer um teste aí pra gente ver se realmente funciona. Mas, gente, vocês vão ver muito em vlog aqui no canal, né? Eu vou usar muito porque, assim, facilidade é o que a dona de casa precisa hoje. E, de verdade, só de olhar esses dois produtos, eu senti que eu vou encontrar aí um auxílio bem legal aí pro meu dia a dia de faxina, que tem que ser simples, né? Então, vamos lá. Primeiro eu vou abrir a vassoura mágica. Ela é uma vassoura, gente, que ela não precisa de eletricidade, não tem fio, não tem motor, não tem nada. Ela funciona mesmo ali com os motorzinhos dela ali dentro. Ela é rápida e instantânea. Vassoura, pá de lixo e pega pó em uma só, tá? Ela vem com esse cabo extensível até 1,50m e ela já tem a rosinha de lixo já embutida dentro. Então, eu vou mostrar pra vocês. Sou péssima pra ficar falando, gente. Eu gosto na ação mesmo, sabe? Se funciona ou se não funciona. Então, vem os cabinhos aqui, que é extensível até 1,50m. O que é ótimo, né, gente? Porque eu tenho 1,60m de altura, então dá pra mim, né? E aí vem aqui, ó, nesse saquinho vem a base dela. Então, vem assim, ó. Ela tem esses pelinhos aqui, as rodoninhas, né? Pra poder varrer. Aí aqui, gente, ela tem esses paninhos de microfibra que não vai deixando nenhum pozinho espalhado pela casa. Então, ela vai passando e vai trazendo o pozinho e vai jogando aqui e vai tudo embora. E aí, sujou, é só você tirar, tá vendo? É com velcro e lavar na máquina e depois colocar aqui de novo. Ela é assim, ó. Bem pequenininha e ela é bem flexível, gente. Então, assim, se você tem cama box ou cama normal mesmo, que eu tô falando de cama box porque é um saco limpar embaixo da cama, né, gente? Você tem que ficar lá enfiando que nem eu uso dois aspiradores. Quem assiste nos meus vlogs já viu que eu uso dois aspiradores pra limpar aqui em casa. Principalmente ali, aquelas partinhas de baixo, eu uso o aspirador comum. Então, com a vassourinha fica mais fácil. Porque aí eu faço assim, ó. Ela entra facilmente ali embaixo da cama, embaixo do armário e tal. Então, mas eu vou mostrar pra vocês em ação. Então, agora eu vou montar aqui os cabinhos. Deixa eu ver como funciona. Deixa eu ver como funciona. Nossa, gente, é muito simples de montar. Acho que esse vai aqui. Vai ser rosqueio, tá vendo? E aí esse vai aqui, tá? Pra dar o tamanho que você quer, tá? Você que ajusta aí no tamanho que você quer. E essa última parte aqui, ó. Você rosqueia aqui, ó. Na vassourinha. E aí é muito simples, gente. Por que que acontece? Se você tem espaço pequeno, mora em apartamento, usou, desmonta, guarda na caixinha de novo e tá sempre organizado. Agora vem comigo que eu vou ver realmente na ação se ela vai catar uma sujeirinha que tá ali, ó. Não foi nem montada, nem vou jogar sujeira no chão. Eu vou pegar bem o corredorzinho ali, gente, que tá cheio de pelo de gato, sabe? É o lugar que mais concentra a sujeirinha ali em casa. Então, vem comigo que eu vou testar pra vocês. Ó, gente, isso aqui é meu corredor de entrada pros quartos. E é um lugar que concentra bastante sujeirinha, ó. Tá vendo, ó. Isso aqui você pode aspirar todo dia. Sempre vai ter uma sujeirinha. Então, a vantagem da vassoura mágica é essa praticidade que a gente tem mesmo. Viu uma sujeirinha? Não precisa pegar o aspirador, ligar na tomada. Não, já pega a vassoura e já faz. Então, assim, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. E vou mostrar testando agora em ação pra ver se funciona mesmo. Vamos lá. Bom, pessoal, tá vendo a sujeirinha aí, o pó? Deu pra ver, né? Ali é pelo de gato, ó. Quem tem gato entenderá, né? Sempre usar nessa posição, tá, gente? Com os cabelinhos pra frente, tá vendo, ó? Porque a medida que ela vai rodar, vai entrar sujeirinha. Então, nós vamos testar junto pra ver se funciona. Uma coisa que eu gostei, porque, ó, ela já vai pegando a sujeirinha ali do canto, tá vendo, ó? Ó. Então, se tiver alguma sujeirinha encostada ali no... Aqui no rodapé, ela já pega. Então, aqui, ó. Vamos começar já o teste aqui, ó. Tô agachada só pra vocês verem, ó. Tá vendo os pelinhos de gato? Ali, aquele ali, ó. Vamos ver se ela pegou. Ó, ali tem um plastiquinho. O plástico, ela não pegou. Mas toda a poeirinha, ó. Tá vendo? O plástico não pegou, gente. Ah, agora pegou. Acho que era a posição que ele tava, que não tava favorável. Tá vendo, ó? Toda a sujeirinha que tava aqui, ó. Já era, ó. Realmente. Eu vi a alinhação lá na loja com papel. Por isso que eu estranhei quando ela não pegou o plástico. Então, super aprovado aqui, ó. Nos pelinhos de gato, que é o maior ofensor aqui de casa. Né, ó. Pegou tudinho. Agora, eu vou testar lá no tapete. Vamos ver se funciona. Bom, pessoal. Hoje, o tapete que eu tô usando aqui na sala é o tapete de sisal. Então, é relativamente um tapete fácil de se limpar. Né? Com vassoura. Agora, vamos ver se a vassourinha vai pegar. Tá vendo, ó? Tem alguns pelinhos ali. Vamos ver se ela pega. Ó. Pegou, ó. Tá vendo? Vamos ver aqui, ó. Viu? Pegou também, gente. Então, também dá pra usar em tapete. Tá vendo, ó? É que ali no canto tá dobradinho. Não tá dando pra ela fazer a curva, né? Mas, ó. Nessas partes aqui, ó. Então, vamos dizer que eu vou limpar o tapete ali rapidinho, ó. Gente, sem energia elétrica, sem nada. Ó. Rapidinho, sabe? Rapid, vupt. A visita vai chegar, você tem que correr pra dar aquele tapinha. Olha que show. É claro que eu prefiro assim, vamos supor, no dia de faxina pesadona, a gente apela aí pro aspirador de pó, né? Mas, no caso assim, ó. Pra uma coisa rápida do dia a dia, sabe? Ó. Show de bola, gente. Super aprovada a vassourinha, ó. E aí, ó. Pra facilitar, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Aqui atrás é o dispenser dela, tá vendo, ó. E é só abrir. E a sujeirinha fica toda lá dentro, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Tá meio escurinho. Tá vendo, ó. É um dispenserzinho. Você não tem contato nenhum com o pó, com a sujeirinha e nada, ó. Aí, você pega e só virar na sua lixeira. E você tira toda a sujeirinha que tá aqui dentro da vassoura. E ainda, gente, vem uma escovinha pra higienizar ela. Vou mostrar pra vocês. Ó, pessoal. Ainda vem uma escovinha pra higienizar, ó. As sardinhas. Porque, às vezes, ficou alguma sujeirinha grudada, alguma coisa, ó. Aí, você vem aqui, só. Cabelo, sabe, ó. Você tira aqui também, ó. Tá vendo, ó. Às vezes, fica grudado, ó. Então, essa escovinha aqui, ó. É bom. Quando você for fazer a higienização, você tira tudo que tiver, ó. Tá vendo? E aí, ó. Ela tem esse sisteminha aqui, ó. Que vai jogando a sujeirinha. Tá vendo? O paninho de microfibra vai limpando o piso. E é isso. A minha vassourinha elétrica. E é claro que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe nos vlogs. Mas, a princípio, aqui. O primeiro teste dela. Utilizando aqui. Fazendo um teste real com vocês, gente. Amei. Amei de paixão. De verdade. Muito, muito, muito mesmo. Bom, pessoal. Agora eu vou abrir a caixinha do Mop. Tá? Esse Mop maravilhoso. Eu confesso pra vocês que eu fiquei muito feliz. Ele é dessa marca aqui, ó. Perfect Mop Pro. Vou deixar o Instagram pra vocês aí também. É da mesma marca da vassourinha. E vocês encontram lá no Ecoville e Vila Ré, tá? Então, tem os dois a pronta entrega. Esse Mop completasso, gente. Que, assim, de verdade. Eu acho que se você comprar isso aqui. Você não precisa comprar mais nada. Pra fazer a limpeza da sua casa. Ele custa só 159 reais, gente. Então, vale muito a pena. A vassoura mágica custa 99,90. Que também vale a pena. Então, vamos supor que você compre os dois. Você já tem aí, ó. Assim, o seu kit completo. Perfeito. Pra limpeza da sua casa. Então, eu creio que você não precisa mais comprar vassoura. Pra mais nada. Você já tem tudo aí num só. Então, vamos lá. Ele é ergonômico, versátil, econômico, inteligente, eixo interno, cesto removível e três tipos de refis. Lembrando que também lá no Ecoville você encontra os refis à parte. Se você quiser comprar. Né? De repente usou, gastou, ficou feinho. Lá você consegue comprar os refis também à parte. Ele é um balde de 16 litros. E ele é melhor, né? A gente tem essa parte de inox. Que é muito melhor, né? Não enferruja de jeito nenhum. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Pra vocês verem melhor. Vou abrir. Ai, gente. Olha que legal. Esse aqui, o cabinho dele é extensível, se eu não me engano, a 1,60m. Eu tava dando uma olhadinha lá na loja. Fiquei tão encantada. Tô encantada. Eu fiquei coreano lá. Tá bom lá. Ó, ele vem assim na caixinha. Tá? Vem tudo aqui dentro. Aí vem. Um saquinho com todos os refis. Eu vou mostrar pra vocês cada um dos refis, tá? Ó. Vem esse de languinha, que é o refil básico, né? Que a gente usa pra limpar a casa. E, gente, vocês sempre me perguntam se eu gosto do mope. O que que eu acho. Pediram até resenha pra mim. Eu, particularmente, não vivo mais sem o mope. Eu gosto muito do sequito também. Mas, ultimamente, eu tenho usado muito, muito, muito mais o mope. Eu faço as minhas limpezinhas, assim, da semana, rapidinha. Muito rápida, gente. É muito prático. Até esses dias eu fui fazer um trabalho na igreja. Levei ele. E, assim, o pessoal se encantou. Falou, nossa, é muito prático. Falei, realmente, é prático. E eu acho, e eu prego muito isso aqui no canal. A dona de casa tem que ter praticidade. Então, hoje, eu não vivo mais sem mope. Eu não uso, eu não sei mais o que é usar pano de chão. Então, isso aqui é vida. Então, como eu falei pra vocês lá na Ecoville e Vila Ré, você encontra os refis também, tá? Então, demora um pouquinho pra ficar feio. Mas aí, quando ficar feio, você pode comprar lá. E é lavável na máquina, tá, gente? Então, o que eu faço? Eu faço a minha faxina. Quando eu termino, eu tiro ele, jogo na máquina lá com outros tapetes, algumas coisas que eu vou lavar de pano de chão. Eu jogo lá e já é, tá? Vem esse aqui, gente, que eu achei o máximo. Eu adorei isso aqui. Isso aqui, vai ajudar muito. Esse é tipo de microfibra, aquele que pega pozinho mesmo. E ele é ideal pra quê? Pra você limpar azulejos, paredes, pra você limpar, que nem no caso aqui eu tenho cantoneira, e tem as aranhas que moram aqui em casa. Eu uso muito o aspirador, sabe? Pra limpar, mas eu acho que dá mais trabalho. Com esse aqui, você tem o cabo lá, de 1,60m de extensão. Você passa assim, ó, rapidinho. Você tira todas as teias de aranha, lava. No dia seguinte, se você quiser limpar seu azulejo, você pode usar ele também. Olha que legal. E ele encaixa, tá lá. Aqui não, que eu vou mostrar pra vocês, no rodinho. E olha que legal, gente. Muito prático. E é lavável também, né? E também, se ficar feinho, tem o refil lá pra vender. E esse aqui, gente, que foi o que eu mais me encantei quando eu vi esse mofe. Porque vocês sabem que faxina, pra mim, é faxina com lavando, né? Eu gosto de ar de sabão. Então, pra mim, quando eu falo, vou fazer faxina, eu meto o ar de sabão nessa casa. E aí, o que que eu fazia? Eu usava uma vassoura, eu usava o mope, usava o rosto, não. Com esse aqui, eu vou usar um só. Então, vem. Aqui é a parte, a base, né? Pra você colocar os refis, ó. Esse aqui dá pra enfiar aqui dentro. O de lãzinha, só encaixar. E esse aqui, gente, que vai ser mais o meu novo queridinho. Que é tipo uma escovinha. Tá vendo? Então, isso aqui, gente, dá pra lavar tudo. Dá pra lavar o quintal. Dá pra lavar o piso da casa. Dá pra lavar o chão do banheiro. Dá pra lavar até azulejo. E outra, você pode ter, vamos supor, você quer um refil só pro banheiro, um só pra cozinha, o resto da casa, sei lá. Você pode comprar e ter, marcar, né? Marca com uma tinta, alguma coisa, um esvalte. E você tem aí pra usar em dois ambientes. Ou então, gente, lavando bonitinho, colocando cloro lá, higienizando, dá pra você usar em vários ambientes também. Tá? Então, isso aqui, ó, foi o que ganhou o meu coração. E que eu acho que vai ser muito, muito bom aqui pra casa, tá? Então, são esses três refis que vêm. Esse é o diferencial dele. Porque o meu primeiro mope eu comprei e só veio esse aqui, o básico, né? Que também é bom, mas, gente, com mais essas duas peças aqui, gente, fica muito melhor, né? Sem o que falar, né? E aí vem o balde, 16 litros. Ele é bem firme, ó. Ele não é um balde que vai... Opa, cair. Opa, quase cai, né? Que ele vai cair, vai despencar do chão e vai quebrar. Ele tem a marquinha aqui de água, tá? Acho que vocês não vão conseguir ver, mas tem aqui a setinha com o máximo. Então, a gente sabe onde vai a água. O cestinho dele é de inox, então ele nunca vai enferrujar e não vai quebrar, porque não é plástico, né, gente? Ó, e é bem levinho, ó. Tá vendo? Você não escuta nem o barulho. E o melhor, gente, o que eu achei muito legal. Olha a praticidade falando mais alto. Você pega e tira o cestinho. Por que você pode tirar o cestinho? Você pode tirar o cestinho pra lavar, higienizar, né, colocar pra secar e tal. E aí você pode lavar o balde direitinho, porque se ele é fixo aqui, você nunca consegue lavar o balde direitinho aqui. E esse balde, gente, dá pra você usar com mope, né? Então, às vezes, você tem que comprar um balde pra mope, um mope não, pro sequito. Você compra um balde só pro sequito, um balde só... Não, aqui você tem tudo num só. A única diferença é que você tem que comprar um sequito, tá? Se você não tiver, é coisa que eu já tenho, né? E aí você usa o balde pro sequito. Querendo usar o balde pro mope, só encaixa aqui, ó. Pronto, já tá encaixado. Aqui estão os capos, extensíveis até 1,60m. Minha altura, básico, né? E aí eu vou montar, mostrar pra vocês. Por quê? Porque o meu outro mope, pra eu poder fazer... é... torcer ele, eu tenho que destravar rodando. Então, era um saco. Porque às vezes você tá com a mão molhada, você vai destravar, escorregar esse. Não, esse é só num cliquezinho. E eu já mostro pra vocês. Bom, pessoal, eu montei aqui o cabo. Muito fácil. É igual o cabo da vassourinha. Tá? Encaixei também aqui a parte que encaixa os refis, ó. É bem flexível. Porém, ele é bem resistente, tá? E aqui a chavinha que eu falei pra vocês. Gente, olha que prática, ó. Abriu aqui. Tá vendo, ó? Ele fica molinho, ó. Molinho. Viu? E aí travou. Ele travou. Então, não precisa ter aquele trabalho que eu tinha de ficar rosqueando. rosqueia pra um lado, rosqueia pro outro. Não sabe pra que lado vai. Aqui não tem dúvida. Abriu. Ele vai. Fechou. Ele travou. E agora eu vou mostrar pra vocês em ação. Porque aqui, assim, a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, né? Porque mostrar o pau não prova nada, né? Então, vem comigo. Ó, gente. Eu já coloquei aqui o primeiro refil, tá vendo, ó? Que é o de microfibra, ó. É super fácil de encaixar. É tudo de elástico, ó. Tá difícil um pouquinho gravar pra vocês, que eu gravo sozinha, mas... Tá dando pra vocês entenderem, né? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o teste aqui nas teias de aranha. Não tem muita, né? Graças a Deus. Mas, olha, só pra mostrar a praticidade. Então, você tem um cabo super longo, ó. Tá vendo? Eu tô segurando ainda aqui, ó. Ainda tem mais um partona, ó. Tá vendo? Então, ó. Você vai ali em cima, ó. Você vai limpando, tirando as indesejáveis casinhas das aranhas e vai limpando, limpando. É que com uma mão só, uma mão a câmera, outra mão a ele, tá difícil usar pra vocês, mas dá pra ter uma noção, né, gente? De como dá pra usar ele. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Se você fosse limpar um azulejo. Aqui, ó, na minha casa, o papel de parede é tecido. Então, pega uma poeirinha, acaba grudando ali uma aranhinha, ó. Olha só, ó. Tira da poeirinha. Gente, eu amei. Eu amei de verdade esse kit. Não é conversa fiada, porque aqui não tem isso, né? Ó, até pra limpar o quadro, ó. Se ele estiver limpinho, ó. Gente, que praticidade! Tô chocada, ó. Viu? Muito legal, né? Agora eu vou fazer o teste com os outros dois refisos. Bom, pessoal, já vou começar a fazer o teste. Eu peguei aqui esse limpax piso pra fazer a lavagem aqui. Peguei um copinho de água e mais aqui escovinha. Vou mostrar pra vocês que é muito simples colocar. Ó, pessoal, eu chamei o Kai aqui pra me ajudar. Vou mostrar pra vocês como é fácil colocar aqui, ó, a esponjinha de lavar, ó. Pronto. Já encaixou, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui no chão o que que eu vou fazer. Eu vou jogar um copo de água. Peguei só um cara aqui pra expressar pra vocês, tá? E um pouquinho desse limpax. Ele não vai fazer muito expul, porque não é o produto de fazer expul, mas se você for lavar com sabão e tal, assim que cai, ó. Olha que legal, gente. Que prático. Isso aqui, ó. Pra você lavar seu rejunte. Tá vendo, ó? Isso aqui é só um exemplo pra vocês verem como ele funciona. Bom, lavei. Agora o que que eu vou fazer? Eu não preciso nem ter contato com as cerdinhas, tá? Eu venho aqui na lateral, tá vendo aqui, ó? Aí eu vou e tiro a escovinha. Vou colocar aqui. E aí eu venho e troco pelas cerdinhas. Se eu não quiser fazer com as mãos, eu posso fazer com os pés também, não tem problema. É que como tá nozinho, não tem problema. Tá vendo? Só encaixo. Encaixei. Vem aqui e seco. tudo que eu lavei. Ó. Olha que prático, gente. Se tivesse mais molhado, eu tiraria o excesso de água aqui no balde. Mas como não é o caso, eu vou mostrar pra vocês como que funciona aqui, ó. A malemolência que esse mop tem, ó. Vamos dizer que ele tivesse molhado, tá? Ele ia entrar todinho. Eu venho aqui, ó. Abro. Gente, ó. Com a ponta da mão, ó. Ó. Não preciso nem fazer esforço, ó. É que tá sem água, né? Porque como eu sequei aqui, não precisou de água. Mas aí você pode lavar o seu... a sua cerdinha, depois trocar a água e passar um pano com algum desinfetante, algum cheirinho. Ó. Travei, ó. Não desce mais. Destravei, ele já desce, ó. E é muito molinho, gente. Travei. Vamos supor que ele tivesse molhado. só vim aqui, ó. O cabo dele é bem grande, ó. Bem extensível. Dá pra você usar bem. Então, deu pra ter uma noção. Mas, né, nos vlogs vocês vão ter uma noção melhor. Bom, amigas, esse foi o teste que eu fiz aí pra vocês. Mais ou menos, tá? Lógico que é um teste muito simples. Mediante aí o uso do dia a dia, né? Eu vou ser bem sincera pra vocês, gente. Já nesse primeiro teste, eu gostei muito do produto. Eu creio que ele vai ser muito eficiente aqui em casa. Porque, como eu falei pra vocês, né? Em apenas um produto, eu tenho várias possibilidades. Eu vou deixar o Instagram deles aqui pra vocês, da marca. Pra vocês conhecerem o que eles têm de mais. E se você quiser comprar, lá na Ecoville e Vila Ré, tem a pronta entrega. Então, tem tipo uma pilha lá. Que nem eu falei pra vocês. O MOP, ele custa R$159,90. O kit com todas essas peças. E a vassoura mágica, R$99,90. Então, dá pra comprar aí, deixar tudo completinho aí na sua casa. Mas, se você quiser ver todos esses produtos aí em mais ação aí mesmo no dia a dia, na faxina pesada, é só se inscrever aqui no canal. Porque eu vou gravar aí vários vídeos utilizando. E aí, com o decorrer do tempo, eu vou dando a minha opinião mais específica pra vocês. Porque agora foi só primeiras impressões mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Ficou uma mistura aí, né? Uma mistura de produto de limpeza com sorvete, com tudo. Mas, vocês sabem, né, gente? Que tudo que acontece do lado de cá, eu tenho que compartilhar com vocês inclusive lá no Instagram, tá, gente? Então, se você não me segue ainda, segue lá no Instagram. Porque tudo que rola do lado de cá tá rolando lá primeiro, tá bom? E não esquece de deixar o like do amor que me ajuda muito. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente. Bem-vindo quem tá chegando agora, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho